O SACRIFÍCIO PELA CULPA Neste capítulo, temos as normas para o sacrifício pela culpa, bem como para a oferta de paz e ação de graças. A proibição de comer sangue e gordura é repetida. Fala-se da participação dos sacerdotes nestas ofertas e um resumo e conclusão são feitas sobre este assunto dos sacrifícios no final do capítulo. Os primeiros sete versos do capítulo 7 revisam o sacrifício pela culpa, a maioria das quais já vimos em Levítico 5, 14 a 6, 7. A lei do sacrifício da paz é encontrada nos versos 11 a 21. Havia três tipos de sacrifícios de paz, dependendo do motivo ou propósito do sacrifício. Número 1, ação de graças, louvor a Deus por alguma bênção especial. Número 2, por um voto, em cumprimento de uma promessa ou compromisso feito com Deus, sendo concedido um pedido muito especial. Por exemplo, proteção durante uma jornada perigosa. Três, voluntária. Esta parece ser uma expressão espontânea de louvor a Deus, apreciando o que Ele revelou sobre si mesmo. Nos versículos 28 a 30, é prescrita a participação do sacerdote nas ofertas pacíficas. Jesus Cristo, amigos, é a nossa grande oferta de paz, porque Ele mesmo foi um sacrifício, não apenas para espiar o pecado e assim nos salvar da maldição, mas para obter as grandes bênçãos que Ele quer dar a todas as pessoas. Participando com alegria dos benefícios da redenção, desfrutamos dos benefícios de seu sacrifício. Como conclusão dessas leis, lidas aqui no capítulo 7, sobre sacrifícios, podemos dizer que elas devem ser consideradas, estes aspectos devem ser considerados sobre essas ofertas. Número 1, como uma porção dos sacerdotes. Número 2, como um estatuto perpétuo para o povo, para que eles tragam essas ofertas, de acordo com as normas prescritas, e de bom grado dar aos sacerdotes a parte que lhes corresponde. Observe, amigo, que Deus ordenou que os filhos de Israel oferecessem suas ofertas a Jeová. Os atos mais solenes de adoração religiosa são ordenados. A observância da lei de Cristo não pode ser menos necessária do que a observância das leis de Moisés. E você, obedece as leis de Cristo como prescritas na sua palavra? Pense nisso com carinho. Desfrute de um dia abençoado por Deus.